Eu fui desafiada pelo pastor Giovanni a fazer o evangelismo no Mangalô 2, né? A igreja do distrito 21 de setembro e foi assim que eu conheci Reginaldo. Foi assim muito bom, porque lá realmente estava uma igreja necessitada de pessoas para ajudar, né? Uma noite saindo da igreja, com meu marido a gente estava de moto e aí andou um pouquinho de areia, depois quando vai chegando no asfalto, ele está agarradinho na saia da mãe, pequenininho, e o irmãozinho dele menor escanchadinho na mãe aqui e a mãe estava bêbada. Ela andava para lá e para cá na pista e Reginaldo fazia, mamãe, eu quero comer, mamãe, estou com fome. Então aquilo ali me chamou muita atenção e eu fui na moto chorando, na garupa da moto, e pedindo a Deus a oportunidade de chegar naquele lar e conhecer aquela família. Olá, eu sou Reginaldo e eu tenho 12 anos. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu lembro que eu tinha um irmão mais velho do que eu, que ele me dava bebida e cigarro escondido de minha mãe. Minha mãe não sabia, mas ele, para poder ele comprar, que ele não tinha dinheiro, era assim, minha mãe dava o dinheiro para ele comprar uma cachaça para ela, só que em vez de ele comprar só uma para ela, ele comprava duas, uma para ele levar para minha mãe e outra para ele beber e me dar. E a mesma coisa era com fumo. E aí ele ia me dando, ele ia me dando cigarro, bebida, e eu fui bebendo e fumando e também eu via muitas brigas dentro de casa com a minha mãe biológica, minha mãe Mônica, que ela mora lá no Mangalô. Eu via muitas brigas entre ela e o meu pai que me registrou, mas que também cuidou de mim. E fazendo essa oração, pedindo a Deus, Deus me deu a oportunidade, porque uma noite, Reginaldo aparece lá na igreja, com a vizinha. Ele queria ir para a igreja, a mãe dele não deixava, e a vizinha trouxe ele para a igreja. E quando ele chega na porta da igreja, a gente estava cantando a música A Gente Precisa de Amor. Inclusive, é uma das músicas que eu mais gosto, porque foi a que marcou a minha vida. E quando eu estava lá ouvindo essa música, essa música tocou no meu coração e eu comecei a ir para a igreja todos os dias, porque eu gostei, né? E eu comecei a ir, e aí eu conheci meu pai Walter e a minha mãe Verônica. Eles me convidaram para almoçar com eles e eu aceitei. E depois que a gente almoçou, meu pai Walter me perguntou o que eu tinha para pedir a Deus. E ele mandou a gente se ajoelhar lá, e eu se ajoelhei no meio, entre ele e minha mãe Verônica. E aí eu orei pedindo a Deus para que ele me tirasse daquela miséria de vida. Ali quando ele terminou de falar aquilo ali, meu esposo já solucava em pranto e eu também. E ali eu tive a oportunidade de chegar no lar dele, né? E aí eu vim entender as palavras dele, o que é que ele dizia, né? Eu não só bebia e fumava, como eu também dançava nos barras e o povo me dava dinheiro. E eu achava que era meu trabalho. Aí eu me arrumava todo, ia para onde tinha os pessoal dançar, porque eles me davam dinheiro. E eu achava que aquilo era uma vida boa. E eu encontrei o Reginaldo, o que me marcou também, o irmão, que liciava ele em bebidas e outras coisas, ele quis abusar do Reginaldo. A gente se compadeceu mesmo e Deus já tinha botado amor aos nossos corações. Ele criou uma grande amizade com a gente, ao ponto que um dia que a gente chega na casa dele, eu e meu esposo de moto, né, para ver eles e tudo, ele chegou para a mãe dele, a mãe dele estava assim, no bar. Aí ele fala assim, minha mãe, eu vou morar com o papai Walter. Aí a mãe simplesmente pegou, botou umas roupinhas em um saco de plástico, chegou na porta, deu para a gente e eu digo, e agora a gente vai levar como? Aí eu botei entre mim e Walter, ele, e levamos ele para casa, né? Aí quando chegou lá, para ele foi um pouco difícil ele se adaptar, porque ele não gostava de estudar. E para ficar lá tinha que estudar. E ali ele começou a relutar e Walter levava ele para a escola. E ele já era acostumado a ir para a escola e não entrar, ele ficar brincando o tempo inteiro, né? com o outro irmão dele. Inicialmente o pai ia para a nossa casa, aí depois ficou muito sacrifício, o pai dele ficou com muito ciúme, se levantou. Foi o maior problema. Aí a gente começou a orar e ele não, e que não ia, ia pegar o menino, ia ter levado de volta. E nós ficamos até preocupados, e o pai dele, que não é o biológico, e que ia, que resistiu, pegasse ele e sequestrasse. Aí que ele ficou, aí a mãe dele deu os documentos para a gente, é... Como é que chama? Matricular ele e também mandou a gente ir na Defensoria Pública, ver o que é que precisava para a gente ficar com eles com o papel tudo certinho. Aí quando a gente começou a ir na Defensoria Pública, né? Ele orava muito, né, pedindo a Deus que ajudasse, dar tudo certo, né, para a gente ficar com a guarda dele, porque a gente tem a guarda. O nosso desejo era ter eles como um filho mesmo, assim, adotivo, com o sobrenome nosso, que é o sonho dele também, é ter o sobrenome meu e do pai, né? Aí a mãe, né, foi lá na Defensoria Pública, não foi fácil. Eu vi o exemplo de minha mãe e meu pai dentro de casa, quando eu vi eles estudando alguma coisa, com a Bíblia, um livro, alguma coisa na mão, e eles me diziam que eram estudando o sermão para pregar. Então, a partir daquilo foi que nasceu o desejo em mim de ser um pregador. Porque eu via os outros pregando, e eu achava bonito, eu falava que eu queria pregar também. E aí eu comecei a orar a Deus para colocar no meu coração o desejo de ser um grande pregador da palavra dele. E ali, como a gente faz o nosso ano bíblico, eu e meu esposo sempre tem o nosso devocional primeiro, né, com Deus, individualmente, todo mundo. Assim que ele chegou lá em casa, a gente ensinou a ele também a ter o devocional dele pessoal com Deus. E ali a gente começou a ensinar, né, a palavra de Deus. Ele não sabia ler, ele chegou lá em casa sem saber ler nada, nem um ar, ele não sabia. Então, ali a gente começou a... Botou ele na escola e colocou ele numa banca para ajudar a ele desenvolver. Ele começou a ler e desenvolveu uma rapidez muito grande. Eu vi que ele ia pregar mesmo. Uma vez, o seu pastor Giovanni chegou na igreja. Ele já ia embora, ele disse assim, pastor Giovanni, o senhor só pode ir depois que me batizar, porque eu vou achar o senhor onde o senhor estiver, o senhor fazer o meu batismo. Aí o pastor Giovanni, não, eu só saio daqui depois que ele batizar. Ele fez uma oração pelo pastor Giovanni e a família dele. O pastor Giovanni levantou e fez, não, esse aí é um orador. No dia do batismo dele, ele ficou muito emocionado, ele passou mal. Ele foi a coisa mais linda do mundo, no sábado de manhã ele passou mal. E de tarde, quando ele vestiu o terno, quando o pastor Giovanni falava as doutrinas da igreja, ele respondia com toda convicção. Sim. E eu lembro da minha primeira pregação, que eu estava nervoso, né? Foi a minha primeira pregação mesmo, aí eu estava nervoso, mas eu pedi ao Espírito Santo para estar comigo, para ele me usar e para eu falar o que Deus quisesse que eu falasse. E eu fui ficando mais calmo e eu consegui pregar. Hoje, quem sou eu para me meter no sermão dele? Ele que faz o sermão dele sozinho e a pessoa pede lá o que quer, o que ele quer que pregue. Ele vai pesquisar tudo o que ele precisa e ele fala, mamãe, deixe que eu sei fazer meu sermão. A senhora vai ver lá na hora, tá certo, mamãe? É assim que ele fala comigo. Ele já pregou na igreja que tinha uns três pastores, professores, e dizia assim, e olhava, tem certeza que esse menino só tem esse tempo que sabe ler? E eu digo, tem, é tão pouco tempo e uma desenvoltura muito grande, né? Então a gente viu ali a capacidade dele para ser usado na obra de Deus. Aí foi quando escreveu ele para ser evangelista. O pastor Giovanni chamou, recomendou a gente para ir para o evangelismo. Eu falei, essa é a oportunidade que eu tenho de levar meu filhinho. Eu estava sentado, o pastor Giovanni chamou a gente lá para frente para entrar lá, porque ele ficou impressionado. Esse evangelista, ele viu o tamanho desse tamanho de gente. Ele ficou impressionado do tamanho do evangelismo, porque todos lá eram grandes, né? Só tem uma criancinha lá, que ela tem meu filho. Aí o pastor Giovanni, vem aquela na frente. Aí o pastor Giovanni falou, dá ou não dá um primo a essa criança? É o microfone? Aí, dá, dá todo mundo lá. Então levantou a mão e ele deu. E ele voltou muito alegre. Está aqui nessa igreja aquele microfone sem fio. E nisso ele fez o treinamento e ele foi desafiado pela diretora do Desbravador ser o evangelista do Caleb, o Caleb de Lenço, né? É, de lá para cá eu tenho feito muitos evangelismos. Inclusive, meu primeiro evangelismo foi aquele de lá do Mangalô 2, que foi do Caleb à Semana de Lenço, que a minha irmã me convidou. E eu fiz esse evangelismo lá. E também eu comecei a dar estudos bíblicos. E eu tive frutos, né? Resultados desses estudos, que foram dois batismos. De uma senhora chamada Marinha, que era uma idosa. E de um adolescente de 12 anos, que a minha mãe dava estudo à mãe dele e eu dava estudo a ele. E ele se batizou também. Inclusive, também tem pessoas que se batizaram por causa de minha influência. Uma vez, quando eu fui pregar lá no Mangalô 1, tinha um homem lá que eu conhecia ele e no dia era eu que ia pregar. Então, eu preguei em um sábado e no outro sábado foi o batismo dele. Quando a gente ia para a igreja, assim, pela primeira vez com ele no carro, ele olhou, tinha um cavalo solto, assim. Ele olhou para o cavalo e fez, nunca me esqueci disso. Ele olha para o cavalo e faz assim, mamãe. Eu era igual aquele cavalo, sem freio. E hoje eu tenho freio. Eu era livre, né, para fazer tudo de errado que o mundo quisesse, né, de vir em baimba na rua. E hoje eu tenho freio. Hoje eu estou feliz por estar nesse caminho, né, que eu sei o que é o que Deus quer para mim. E também eu estou feliz porque eu estou participando de muitas coisas boas que têm sido boas para mim, que eu estou gostando. Por exemplo, uma sala que está acontecendo todos os dias, que é chamada Sala 57 de Oração. Que a gente passa de 5 da manhã até as 7, fazendo assim um culto com louvor, com pregação, com testemunho. E tem sido muito bom para mim, eu tenho gostado. Inclusive, o meu desejo, né, o meu objetivo de ir para essa sala foi fortalecimento espiritual e me encher do Espírito Santo. Ele já pegou em Feira e Santana, em 4 igrejas diferentes. Então, de lá para cá, em várias cidades, já pegou em Dias d'Ávila, já pegou em Camassari, em Ambupe, em várias cidades. Já pegou em Santa Mara, na praça também lá. Então, de lá para cá, o nosso filhinho está sendo uma benção. Então, eu estou muito feliz, né. Acho que valeu pena eu ter saído lá de uma igreja grande para uma igreja pequena, porque senão eu não conhecia meu filho. Então, foi, valeu pena demais. O maior sonho hoje, como evangelista, é poder ver a minha mãe, o meu pai adotivo, né. Quer dizer, o meu pai que me registrou e os meus irmãos sendo batizados na igreja Adventista e servindo a Deus. Então, eu tenho outro sonho, né. O meu outro maior sonho é, se Deus permitir, quando eu tiver idade, eu estudar teologia e me tornar um pastor. Para a honra e glória de Deus. Eu creio, né, que ao fazer esse evangelismo, né, Deus colocou no coração do meu esposo, nasceu no coração dele. Da gente ir lá para a igreja do Mangala 2, fazer esse evangelismo lá foi um plano divino, né. Foi um plano de Deus, porque assim como a gente, outras pessoas nesse evangelismo, né, foram sete almas, né, a ser resgatada, né. Mas um dos maiores planos de Deus era a gente resgatar Reginaldo daquele lugar. Deus colocou em meu coração o amor de mãe mesmo. Eu digo sempre para ele, quadruco ele para o céu. E eu queria aproveitar e fazer um chamado para vocês, para que você seja evangelista, para que você seja o pregador da palavra. Porque se Deus não tivesse usado a minha mãe Verônica e o meu pai Walter, para ir lá fazer aquele evangelismo na igreja do Mangala 2, não teria me alcançado. Então, se você aprecia, se você prega, se você sabe dar estudo bíblico, não perca tempo e seja um evangelista, seja um mensageiro da palavra. Que você espalhe a mensagem de Deus para outros e que outras pessoas possam ser alcançadas através de você, através da sua vida. Que você espalhe a mensagem de Deus para outros e que outras pessoas possam ser alcançadas através da sua vida.